Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Tu tá maluca, achando que eu sou bobo Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentir Me falou que ia dormir, tá querendo me enganar Já me sei no camarote, na pista tu tá que tá Tá que tá, tá que tá, tá subindo, tá descendo Tá achando que eu sou bobo Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô boca de kisuki Tu tá maluca, achando que eu sou bobo Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentiroso Falou que ia dormir, tá querendo me enganar Já me sei no camarote, na pista tu tá que tá Tá que tá, tá que tá, tá que tá Tá descendo, tá subindo, tá achando que eu sou bobo Ô mulher, tu quer mentir Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher Me falou que ia dormir, tá querendo me enganar Já me sei no camarote, na pista tu tá que tá Tá que tá, tá que tá, tá que tá Tá subindo, tá descendo, tá achando que eu sou bobo Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentiroso